Tá pegando nada? Tá me dando sede O B não pode demorar muito não Voltei Tá faltando só o Lucas chegar A tartaruga tá aqui, mas parece que ele que tá de tartaruga Respeitou Esse aqui é tartaruga... Ops 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 Essa é nenhuma, ele fica com o nome Doroteiro um cagão aqui daqueles né Cata bosta aí, a gente tá trazendo Não vou cata você não viu Só vai, só vai que eu vou pegar Eu não sei se você tá me seguindo então Ela não tá seguindo ninguém não Tá Pera, como é que tem uns olhos aqui? Assim Neutro Tem um bicho v... Ei bora matar o Papai Noel Neutro Não é que você tem que morrer primeiro, você vai puxar a gente Vai com cuidado aqui dentro Eu não tenho flecha pra ficar brincando Devagar Não mano, eu vou usar a entorpecente aqui pra matar mesmo os bichos Eu não tenho essa flecha mesmo Não Ó o cristal Ah então pera aí, deixa eu jogar uma no chão Ó, ó, tem... Ô Rubino A tartaruga tá aqui seguindo Calma aí Oxi Olha a minha tartaruga Ela tá me seguindo? Como que essa tartaruga tá me seguindo? Me falou que ela não entrava aqui? Não era pra entrar não Tô bem em cristal Isso é meio escuro Eu tô com sede Puta merda, acabei de entrar no bagulho e eu tô... morrendo De fome de sede É, a gente vai ter que voltar Eu peguei Eu peguei pro outro Ninguém pegou o outro Ninguém pegou o outro Ninguém pegou o outro Eu tô comendo, mas não tá dando conta Eu tô comendo, mas não tá dando conta Assim que eu termino de comer, ele reclama de novo de sede Come um bocado de uma vez Acabei de comer, então senta-se Eu... se eu começar a morrer A gente vai ter que voltar Que eu não queria que eu tô lá naquela porra lá não Nunca vi um bicho aqui A gente vai ter que ir embora Vamos ver pelo menos um bicho Os bichos tão muito... Os bichos tão muito pra dentro Ah, então fudeu Vamos voltar Aqui vai ter bicho Ah, ó Eu continuo andando Cadê vocês? Olha que vocês tão Eu tô acervi Eu tô acervi Eu tô acervi Bora, rápido Rápido Tá indo, tá descendo Eu acho que eu já passei vocês Eu tô do seu lado É, escuro Deixa esforço Deixa esforço Olha o look Bora Bino Eu to com sede Bino Eu vou desmaiar já já Bora, deixa escuro ai no caminho Eu entro muito bem Entrar de rápido por errado Eu entro muito bem Aqui é bom pra entrar de tigre De tigre também, porque o tigre é rápido Mais umas 20 frutas aqui Por que a gente fica com sede tanto aqui? Calou Aqui ta frio Eu não to com calor, eu to com frio Oxe Já tem coisa aqui? Cadê os bichos? Que lugar é? A clareira aqui Epa, vai esse bicho ai Ta vindo bicho Meu Deus do céu Caralho esse ai Matei um Que porra é essa? Uma que entopeia Matei outro Ela da kitina Eu saio correndo Tem nível pra ficar tratando com os bichinhos aqui não Agora só pegar esse droga aqui e bora Agora só pegar esse droga aqui e bora Uma luva Eita porra Quase cega Bora 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 Aqui não tem água Não aqui não tem água É pra direita né? Pelo amor de Deus disse que é pra direita que fui pra direita É de onde a gente veio Eu não veio não É subindo, é subindo, você ta subindo? Eu to subindo Então ta certo Se eu chegar nesse corte Se eu chegar nesse corte ta de boa Ai ele ta no acesso Bota esse corte pra te seguir Ele ta me seguindo Eu subindo Ele ta perdido Ele ta preso na pedra aqui Tô com sede Ele ta bem down meu filho Ele tava querendo pra onde ir Ai que isso Ei desce meu bicho Eu vou comendo esmaelando Tem um escogomelo verde aqui Pode pegar esse bicho Sai cara Ele ta me travando Ok Eu vou comendo verde aqui Dá pra pegar não Corre carai Esse escogomelo lento Ô Lucas, não adianta você sair da caverna não, o Bino quer sair. Eu não sei, por isso que eu tô parado aqui na porta. Eee, tudo desidratado, eu tô levando dano já. Levando dano ou só piscando vermelho? Piscando. Ah, ele já tá levando dano, quando ele começa a reclamar desse nível. Não. Leva, mas é muito pouco. Dorota, que era você? Gravou tudo aqui também. Aqui também. Travou mesmo. Travou mesmo. Aí, saiu. Saiu. Saiu não. Agora cadê o Squirtle? Cadê Dorota? Pera que ele sai sozinho? Ele sai aqui agora, ele entrou sozinho? Ele entrou sozinho, calado. Ele tem que estar perto, ele tem que estar perto da gente. Pera aí. Ô, o Bino entrou. Eu vou atrás dele, eu vou deixar meu escuro aqui. Vai ser eu correndo a prender aqui, não é louco? Tem que agasar as coisas, não é? Eu saio correndo. Esse cara me apressando, eu saio correndo. Olha, ele tá vindo aqui. É só ficar parado que ele para de reclamar de sede. Ah, mas não para. Eu não sei como é que ele fica com essa sede toda, morrendo de frio. Se fosse não calor, fazia sentido. É porque a floresta lá fora é calor. Tem uma saída para o outro lado ou a gente tem que voltar para o mesmo caminhão? Tem que voltar. É longe da água. É que tem que andar com os cantinhos, pô. Eita, lá tem. Ele saiu? Ele tá vindo. Tá vindo. Calma aí. Entra nessa porta não, não. Entra nessa porta não. Tem presença de fruta, essa é a hora. Vou pegar uns aí. Comecei em uma colada só, foda-se. Ela fez uma bíblia. Oh, beleza, tá massa. Tô com comida e bebida, tudo cheio. Dá para a gente entrar atrás dos bichos. Não é doido, é? Não é doido. O Skota não saiu. Só ia ter que ir montado nele. Não, ele tá vindo. Ah, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Olha aí. Bora, bora. É de água, bichinho. É isso. Vamos? Tem seis que não querem espetar papai nova. Olha o cuspidou aí. É cara não, viado. Hehehe. Esse cuirinho deu um pau nele. Agora, peraí que eu tô cego. O cara... O cara me trancou aqui, viado. Espei na cara dos outros bb. Agora, pelo outro lado é mais perto. Só que não sei aonde vai sair. Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui, rapidão. Pro outro lado, a gente vai sair mais próximo da nossa casa. Vai, mano. Bora aventurar pra lá? Bora. E se o papai não aparecer, vamos matar ele. O guino quer matar o pão nele. O papai não tá bicho, vai matar o pão nele. Deixa o bichinho com ele. Quero matar aquele bicho, cara. Ele deve dar muita coisa. Eu acho que não. Eu acho que não. Não vai rolar dentro de delegação agora. Hehehe. Olha o papai não é homem. Vai atacar? Bora. Já arrumei flecha nele. Tem que converse. Ah, ele vai correr já? Bora, rapaz. Cadê esses bichos que vão bater? Esses bichos não vão bater. Tem ele bater na gente. Ele não tem ataque no meu alvo. Eu também. Mas ele não vai bater. Morreu. Morreu. É bicho fraco. Tô tentando mais. Tem o que dentro? Nada. 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 O que é que eu escuro? Puxa. Ele dá pedra também. Carne nobre cru. Ó o bichinho da gente. Vamos lá. Vamos para a saída. Já meti o pau nele. Oi não, viado. Esse aí já fugiu. Ah. Essa tartaruga tá com preguiça de bater nos outros. Ele não tá entrando ou eu soube ataque no alvo? Comportamento neutro. Vamos na praia. Ah, que verdade. Eu subi ataque no alvo. Esquerda na praia. Acho que eu vi um crocodilo ali na água. É uma tartaruga. Pode ter. Uma tartaruga. Uma tartaruga. Uma tartaruga. Um. Ó que da puta que eu subi. Temos cospe cospe aqui. O carro não tá ocupado. Eu batei um aqui. Só que eu não tô chegando lá. O cara vai dar queratina. O que é que eu faço aqui? Puxa, o trato dá só um pau. Sai de cima desse bicho aqui. Minha parte já fez. Tem um espinossauro na nossa direita. Ele tá brigando pra alguma coisa ali. Será que a gente quer derrubar o espinossauro? Bora! Eu prefiro perder os bicho tudo aqui tentando do que deixar ele sobreviver. O Bino quer matar. O Bino quer matar o bicho já, velho. Não é possível, desce do trike. Desce do trike. Não vou descer do trike não. No passivo ele não vou atacar, velho. É melhor deixar o Bino em cima do trike que o Espino vai atacar o trike antes de atacar ele. E o Bino que não pode morrer. A gente morre e volta pra cá. Sim, velho. Mas eu quero que os bichos ataque ele. A gente não vai conseguir derrubar ele na flecha. Mas se todos os três bichos vai bater nele, a gente consegue. A gente vai até derrubar ele pra ele dormir. Qual é o nível desse Espino? Pega o bagulho logo. Iiii, deixa eu olhar aqui. Ele tá tritando. Ele já tá arrombado. Com certeza ele tá arrombado. Tá ligando com ele. Deixa eu ver qual é o nível desse bicho. O nível não. Isso é isso, velho. Eu tenho 17. Eu tenho 16. Ah, metade. De cada um aí. Liga a meta. Eu não, foi o que isso. E no nível dois, se a gente vai levar meia hora do Manoeli. Eu tenho 6 tiros só. Aquilo lá do outro lado. Olha o outro carnotauro ali. É. 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 Eu bora. Eu tenho munição já. Eu tenho 6 flash. São 6 só. É. É. Bora pro Espino. Bora pro Espino. Eu acho que a gente devia matar o carnotauro pra ele não se juntar na briga. Antes de começar. Então pera aí. Tem que ter ele pra cá. Tem que ter ele pra cá. Tem que ter ele pra cá. Pera aí. Pera aí. Quem tem flash ali? Pera aí. Normal. Tem que matar? Normal. É. Calma aí. Ok. O bicho não vem pra cá não. Tem que botar os bichos no neutro. Tem que botar os bichos no neutro. Ele tem de novo. Ele tem de novo. Ele quer botar cartaruga ali. Ele quer botar cartaruga ali. Ele quer botar cartaruga ali. Eu botei uma nele já. Olha a gente que já botou aqui. Se fodeu. É livre a alta esse carno aí. Não para nem bater não. Feche. Vai Doroté. Mas ele vai tá morrendo já. Doroté tá... Ah tá pesado de novo? Mas Doroté vem na área desde alguém toda com a pôr da caverna? A gente vai derrubar o bicho pra domar. A gente não vai derrubar pra matar. Ah... Sim. Pronto aqui tem. O problema é que o bicho aqui tem muito pesado. Ele demora pra chegar na treta. Pronto. Eu pronto. Passivo? A flecha acerta já. Passivo. Beleza. Coloca a flecha acerta que eu não vou matar o bicho. Pode acertar daqui já. Acerto. Calma aí. Se conseguir, é bom a gente atirar e vai pra trás do Squirtle. Deixa o Squirtle na frente. A gente deixa o Squirtle de escuro. E aquele bicho é rápido. Eita porra tá vindo. Eu acertei dele. Tá vindo. Ah tá explicando que ele tá vindo pra cá. Pera aí. Ixi. Ele tá vindo trek. Tá vindo trek. Ele tem duas já. Três. Tem três. Ele quebrou minha calça. Nossa, eu morro. O bicho pisou em mim. Caiu. Caiu, caiu, caiu. O bicho pisou em mim. Eu morri. Aí já deu matéria, pô mano. É isso. Tem. No trek. É só tomar cuidado pra nada matar ele. Pera o trek. Fica pegando coisa do trek e trazendo pra ele. Vou levar o trek. Eu tenho carne. Botei mais carne. Não. Carne tá de boa. Precisa de narcótico. Que sou eu ou sou você louca? Deixa eu ver. Que sou eu. Minha Tastaruga tá passando mal? Ou ele tá abaixado assim? Não, ele tá de boa. Não, ele tá de boa. Pegou o... O Carno que tá quase morrendo. Ainda tem comida. O Carno tá todo desagraçado. Eu acho que... Ele tem 700 de vida. Tá só com 100? Uhum. Ele quase morreu. Só tem 700 véi. Oxi. Minha Tastaruga dá um pau médio fácil. Tô chegando aí. Cadê o trek? Tá aqui. Ele tá muito... Ele tá passando mal alguma coisa. Ele tá doidão. Ele levou as pauladas também, coitado? Ele tá feito do espino. Ele tá pesado, pô. Virar umas coisas dele. Pegou umas frutas aí. Mas o espino ainda as pauladas. Ele foi o primeiro que o espino... Desceu da porrada. Desceu da porrada. Desceu da porrada. É violenta aqui, velho. Ó, e no outro vídeo deu tudo errado. Nesse deu tudo certo. Uhum. Eu tenho uma caça aqui, se quiser. Não, tá de boa. Ele tá bom de fruta já. Eu acho que ele vai ficar doidão até na mente. Agora. Mano, eu tô parecendo um minho. Ei, zero por cento. Ele não comeu nenhum ainda. Não! Esse aqui vai demorar um pouco. Cadê o meu celular? Cadê o bagulho? Cadê o bagulho? Cadê o bagulho? Cadê o que vai ficar do trek? Ele vai levar vinte minutos. Ele vai comer nove vezes. Ele não comeu nenhum ainda. Esse vídeo vai ficar gigante. Desculpa. O bicho fez um bastone aqui. Vai lá. Fica de olho pra mim quanto vai subir. Ele vai comer. Qualquer momento aí. Ele vai comer agora. Vinte e oito por cento. É quatro vezes só. Vai comer quatro. Eu vou guardar essa bossa na tartaruga. Não vou ficar andando com essa bossa na bolsa. Como é que eu falo de futebol um pouco? É. Eu faço o bagulho? Eu falo de futebol. Eu falo de futebol. Vai jogar. Eu falo de futebol. O que foi isso? Então se manda eu ficar penhacido. O Lucas, qual é o efeito que se... coisa assim? Ele tá com... Esse negócio tá ajudando ele, esse negócio vermelho na cabeça dele. Tá fazendo ele ficar mais forte. Tá tão. Olha lá em cima, uma setinha pra cima. Virou o Bezeko. É o efeito dele, hein. Espeita a Dorotei, que ela foi a única que fez o... a foi o do track ali. O track não, não sei o que não foi nada. Meu carna quase morreu nessa briga, hein. Quase morreu você e seu... você morreu, né? Não. Eu não refei dano de nada. Eu também não. Esse filho da puta, ele me matou com pisão. Só você. Esse aqui deriva a árvore andando. Essa aqui deriva a árvore andando. Minha tartaruga não perdeu um terço do life. O carna era mais um abocado e ele morria. Detalhe, tá? O bicho é nível 2. E tal. Esse aqui vai ser o meu. E o Bion acha que nossos bichos feito T-rex. E o bom é que ele é rápido também. Então, ele vai substituir a tartaruga. Eu quero só um lobo. Um lobo não. Um leão tigre, sei lá como eu lembro daquele bicho. Tá saindo correndo pelo mapa. E aquele bicho dá um dano da porra. E ele vai consumir 165 narcóticos. O... Tem mais aí? Tá cheão também. Não, tá de boa aqui. Tá de boa aqui. Será que tá cheio? É, tá todo mundo cheio. A cela dele é nível 71. E ele upa até o 73. Tem algum bicho aí? Tem algum bicho. 28. Enfibida de dormido. Pô, tô com calbra do normal por aqui. Ó como tá todo meio vermelho o clima. É. Eu tinha notado isso. Fica... Deixa eu ver aqui quanto é que tá. átaro tentando guardar aqui em cima da pedra. Tem algum yeta. Esse nível 2 ele vai fazer um regaço, imagina ele não é branco Ele comeu mais uma, 57 por cento Eiii, tem um cabeçudo encostando ali Dá um pau aqui Pegue a flecha ai de desmaiar Vou tentar domar aquele cabeçudo Pega aqui Qual é o cabeçudo? É o que da cabeçada Aquele michinho da cabeçada Hum, toma Eita porra Não vai rolar não, ta que o Se estirar do neutro vai encarnatauro comigo Se estirar do neutro Se estirar do neutro Se estirar do neutro Se estirar do passivo A doroté ta no neutro Eu tirei pra defender o espino Outro bicho vindo ali Sei que o bicho é aquele não Ou essa galinha não A galinha? Se ela atacar a gente já era Vou ver Fudeu Atacou Vamo doroté Vamo doroté Salva todo mundo Ó pra não dar dano no espino Ó pra não dar dano no espino Ela vai matar o espino Ela vai matar o espino Ela vai matar o espino Rapariga É o espino Ela morreu Fudeu Só fez matar o espino E morri vei Moral É bora voltar pra casa né? É é né? É né? Eu falei cedo demais que tenha dado tudo certo nesse vídeo Falou Ai ai olha aqui com a direção Ei, tem um dinossauro aqui do meu lado Ei, a saia pegou um peixinho, quase feliz Vou meter mais piso na Dorothée aqui, que ela tá pintando Calma aí Calma aí Calma aí Você gosta dessa, né? Pronto Porra, bicho Sai o espinho, perdemos o espinho Galinha duuuu Galinha duuuu Galinha duu em ferro Segue nesse rio aqui Descendo o rio Só que a gente tem que atravessar o rio Com o pedra, a gente não consegue passar O Lucas tá indo pro lado errado Vai pro outro lado, ah tá Ele me bateu aqui Piranha Piranha É, o Squirtle vai dar um jeito É, se você fosse um pouco ligeiro, você teria passado em cima do Squirtle Senão ia tomar dano É Tem três piranha no Squirtle, ele não tá dando dano nelas Quatro Eu vou Toma aqui Toma Toma Agora ele tá dando dano Deixa meio escuro assim O Squirtle tá quase morrendo O Squirtle tá quase morrendo Caralho 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 Vai sendo que o bicho é imortal vai vir Tem mais coisa atacando É o ladrão Sai da água Sai da água Meu filho, sai da água Vamo dar esse bicho, deixa o bicho É Vem cá Ah Aí a gente acaba perdendo esses bicho tudo nessa volta Morreu Coloca a carne nele e faz ele comer carne pra ver se tu volta um pouco a vida dele Pega a fruta aqui e coloca no salto ali Desce desse bicho aí pra ele atacar também Eu não Vai ficar Pra morrer igual de vocês Eu tô cuidando do meu filho É Mas a gente tá precisando de ajuda Vai deixar o nosso doi morrer Que que adianta É A casa tá bem aqui não Que que adianta você voltar com o seu bicho e voltar sem E a gente voltar sem Com o carnívor que a gente tem Morrendo nele com o A casa tá bem aqui na frente Esse dragão E E É outro bicho ali Esse bicho é É Agressivo? Não Não Qual é? É um bicho que era sob quatro patas É um É um iguano Não sei o que lá Aham Bora tentar domar? O que é domar tudo? É um macaco Ah mas o macaco ele vai ter correndo Puta Tem um monte de iguano aqui não sei o que lá Esse bicho Esse iguano eu não sei o que ele é rápido Não Não sei Dá uma flechada nele pra fazer ele correndo Dá uma flechada nele Eita ele veio pra atacar É bem mesmo Mano Mas já morreu A Doroteia A Doroteia Olha quem tá ali na frente Volta Volta Quem? Olha quem tá ali na frente Olha a galinha Ei a galinha Atravessa o rio Volta 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 Quantos flecharam pra derrubar esse bicho? Bora Tarsaro Linho no meio do caminho Música Ah Tarsaro se eu te falar que aquela galinha ela não é carnívoro ela é bívoro mas ela ataca mas ela é bívoro porra 7 flechas dá pra gente roubar em dá pra gente roubar essa porra aí eu só tenho uma vez peraí, peraí, peraí parei com esse track eu ta parado que é ela pega, pega a comida aqui pega a frutinha aqui e dá fome pra botar na tarta ali bota ela pra comer não, bota a de dar fome não bota, aí ela come força ela comer, não força ela comer com, ela sem fome se ela tiver com fome a vida não enche segura o RT ali assim ó aponte e segura, tá porra gasta 200 frutas vai comer, eu comer até semente bom que a Dora tá levinho, é levinho é, vai com 400 ô Luque, você tem quantas flechas? tem 1600 5 só tem 5 ai não, ai não compensa não vai derrolar não eu vi que tinha mais eu tenho 2 tem um Veloso Raptor tem um Raptor vindo pra cá tem um Raptor vindo pra cá puxa um besti tem 2, tá vindo mesmo já veio olha aí tem 2, tá vindo eita, pô o Karno o Karno tem outro, tem outro o Karno tá nele morreu lá veio o Karno sem vida de novo peraí, peraí olha a galinha ai caralho, a galinha já tá desde o Karno vou ver como é que tá o Karno o Karno tá com a metade do life mas ele já tava um terço acima da metade do life minha tartaruga tá no primeiro palito de tiro o Karno é na metade da cruz o Karno é que dos 3 de nós dos 3 de nós da hora minha que tem menos vida tu tem quanto de life aí? não é nada 500 eu tô com 500 também aqui eu tô com 500 aqui também do jeito que ele tá fudido aqui então, o seu bicho tem mil e poucos vida o dinossauro tem 500 500 de vida tá é isso só que o bom dela é carrega a pola ele tá com 500 ele tá com 500 agora ruim, quebrado ele tem mais life do que o dele cheio o bom dela o bom dela é carrega a pola é o jarro d'água nível 26 o bom da dor até que ela dá pra o lado os bichos vão longe não tem como os bichos dar dano nela ela dá pra o lado os bichos vão lá na casa do chapéu eles voltam até baixo de novo e não tomam dano mesmo eu boto esse tartaruga um pouco demais aqui tá difícil a gente vai ter que trazer esses troços dos balos ou vai ter que matar aquele bicho ali eu volto por matar o bicho lá mas quando tiver todo mundo com a vida cheia o meu vai demora é sim ele tem 1800 life tá 15 e 45 vai, eu sei Eu peguei umas frutas pra passar pra lá. Eu peguei uns 300 aqui também. O bicho vai voltar com nada no bolso. Rapidinho pegar. O bicho vai voltar com nada no bolso. Rapidinho pegar. Ó, tem esse aqui, ó Luca. Tu tá sem calça. Bota dentro do bicho. Bota dentro do bicho. Bota dentro do bicho. Ah, a calça que eu peguei no chão. Não tô vendo. Achei. Tem embaixo da táfua. O problema de atravessar que o Lucas falou só atravessa é que tem piranha. Pois é. E foi a piranha que deixou o bicho. Nem o bicho. Nem aquele bicho não aguentado, mano. Não gastou tanto life dela, só. Agora se a gente tivesse um espino, a piranha não era nada pra ele. Claro, uma bocada dele, mas... O frango tá ali do lado, ó. O frango tá ali do lado, ó. O frango tá ali do lado, ó. Tá muito perto. O frango tá fazendo rum dessa porra desse frango, véi. Seiscentos e vinte life. Vem da frente aí, véi. Não é possível que ele vá torrar esse life todo. Então bora. Agora sim, vai com o track na frente. Já que ele dá uma porrada aí do bicho-voa. Tá, porque tá no que ele vem. Vem. Vem, frangão. Vem. 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 Vem, frangão. Vem, frangão. Vem. Vem, retentador até aqui. Morreu um comp. Morreu uma coisa aí de graça. O melhor que brilhou. O carro notaram foi pra cima. O cara não tá sem vida nenhuma, por isso que não tá atacando. O cara não vai morrer. A tartaruga chegou. O cara não tá morrendo. Vai morrer todo mundo! Você tá atinando flecha. Não tem como eu atacar. Ele morreu. Ai, furiu. Vai morrer todo mundo. Vai todo mundo. Eu sou o próximo. Ai! Todo mundo morreu. Eu morri. Eu morri. Ô Robino, você não quer... Fechar o jogo... Completamente. E não voltar pro melhor do Xbox e fechar o jogo? Assim... Vou tentar fazer isso aí. Não sai do mapa. Aperta o menu do Xbox e encerra o jogo. Eu fiz isso. Isso vai ficar em vídeo. É só cagadão. Que puta... Esse não vai nível 3. E o bicho mais canto é o dinossauro. E gala mais canto é isso aí. Lembra quando o Rafa entrou no grupo? Ele falou... Com uma galinha, corre. Você corre. Ah, é essa galinha que ele tá fazendo? É? É... É essa mesmo. Meu Deus, velho. Olha que malucu. Ô, que... Que investida suicida de todo mundo, hein? Bora lá, pô. Deve dar. Deu... Deu pra ela comer um cu. É? Se o bicho... A tartaruga tava pesada, velho. Só fui ver depois que o bicho já tava fulido tudo. Não é possível, velho. Outro devido ter aquela porra daquele frango lá. Rapaz... Deve ter muito life aqui no livro aí. Eu dei muita palavra nele. O outro ainda montou ele no cacete. O bicho não morreu. Cruz os dedos. Faz a gente... Pra não ter saúde. Se voltar até na parte que a gente saiu da caverna, vai muita hora. Não vai voltar tanto. Voltou no tempo que a gente tava esperando os bichos voltarem. Mas é por ali mesmo. Aí a gente vai voltar pra floresta, dar a volta lá pelo outro lado, pra voltar pra casa. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Agora, o tanto de flechada que eu dei nessa galinha, se fosse com a flecha tranquilizante, ela tinha dormido. Eu dei umas duas, ó. Eu dei uma... Já acertei uns 10 flechadas na hora. Minha cabeça quebrou. Quando abriu uma coisa. Car... Que galinha... Lazarenta, caralho. A ideia foi isso, você falou que ia dar. Eu não imaginei ver essa galinha na foto que eu trai aqui. Fazer um... Pelotão de... Eita porra. Eu já tanquei essa galinha com um trike. Mas atirando flecha... Flecha é tranquilizante. Sim. O trike vai lá e dá pra lá dela pra um monte, do mesmo jeito dos outros bichos. Mas o problema é que... É pouca vida que vai. Sim, sim. Não, tem que ficar... Atirando flecha tranquilizante. Mesmo se o bicho vier atacar, a gente não vai conseguir matar ele. Mas a gente consegue botar ele pra dormir e mata ele dormindo. Tá vendo? Não te regs atacar, a gente... Não adianta a gente. Vou toda... A gente. Dentro da caverna. Tá menos mal. É bom que a gente vai pilotar a volta inteira. É. E outro dia a gente volta pro espinho. Só que eu tô desidratando. Se eu quiser entrar rápido, você vai ficar aqui dentro da caverna. Sai da caverna. Fica parado Sai da caverna porque tá chovendo Não, o corpo da gente vai tá na caverna É, verdade Não sai da caverna não, sai da caverna A gente entra no mapa, aí você sai da caverna E já procura os corpos aí, que ele tá por aí Escoelho tá aqui do meu lado Já tá com as quitinas? O que? Quitina Já, tem uns sete aqui Quem te pegou das lagartas? Então foi na hora que a gente tava voltando Essa investida, foi a investida mais kamikaze da nossa vida Eu entrei Eu tô, tá na tela preta Aqui tá carregando também Tô vendo a Dorotelli, oi Dorotelli A gente deu sorte Não ter morrido pra U Espino Depois a gente deu sorte Não ter morrido pra outra galinha Depois a gente deu mais sorte ainda De só vir dois raptos E a galinha não veio junto Depois a gente acabou a sorte Depois a gente acabou É, também é sorte demais A galinha apareceu Aí o Espino morreu Depois o Espino quase morreu pros piranhas Aí depois vem dois raptos E outra galinha Só depois de sair Lembra-se Morreu o traito Morreu o Espino Então, bora pra casa Beleza Bora por aqui Ó a galinha ali Ó a piranha Foi uma maré de azar Agora o bom é que eu já joguei um mês Com essa galinha do outro lado do rio E ela nunca atravessou pra me atacar Ela fica fazendo ronda, véi Ela foi lá, deu volta Ela voltou Ficou fazendo ronda Ficou fazendo ronda Esperando a gente passar Agora ela é herbívoro Ela come fruta Ela era capeta aquela galinha E mata um rex de boa Ela é o capeta Aquela galinha é o demônio É o satanás É, eu não sei falar daquele bicho não Tem alguma coisa errada ali É o satanassauro Cadê o Luca? Tá carregando o jogo Ele crashou na hora de entrar Cadê o curso do Luca? Não tem como ficar segurando ele De não sair É isso O corpo não tá aqui não Tá lá embaixo Ih, larga não Vou lá não Não gostei daqui Ei, eu tô daqui a pouco Eu vou acabar morrendo também Fica parado aqui As estrelinhas começam a diminuir Eu tô parado Tô vendo roxinho Ô Bino Faz essa barbainha Do teu mesmo jeito É com a tesoura Que nada Vai ficar tudo mendigo Nesse tempo não tinha tesoura Não, não existe tesoura Nesse tempo que não Será que é uma arca E o passado é o futuro Mas foda-se Não existe tesoura Mas existe a machada Picareta A cela de dinossauro Vou deitar Vou deitar Deitar acho que resolve o problema Desfrido o que que tem no escuro? Tô vendo o corpo do Luka ali Vou ali buscar o corpo do Luka Olha o Luka vindo Deixa pra cá Ah, acho que é o Luka vindo Não é não É o corpo dele Levanta aí Levantou Vambora, vai vindo, sai Sai vindo Sai vindo Sai vindo Caralho, tem que achar Ele puxou pra fora Não vai tá churando Cade a Deus Vai Não tá churando Vem aqui Doroteia Não, eu subi naquela hora Depois que eu subi na Doroteia Não, não vai te ver não Pega a fruta Pega a fruta que você conseguir aqui Pegar a roxinha Tá travado aqui ainda Vai crachar de novo Meu jogo Não faz isso não Que a gente tem que ir até pra caverna Quem subiu Eu sei Eu ia mexer aqui agora Depois eu terminar de comer Foi tu então Não tá subindo nada De água Ela demora um pouquinho Ela demora 0.1 Eu também Mas é comer Até o torpor baixar Quando o torpor baixar Já dá pra sair andando Vamos tentar ao lado Não esquenta Morra, todo mundo Vai pra trás É por trás É por esse lado aí Ou por esse lado aqui É por outro lado Aqui é mais próximo Mas aí Mas aí Mas aí Eles davam espino Os caralho E tudo lá Então um partiu Ô me bugou Não é isso que eu tô desidratando Loucamente aqui Eu vou descer desse bicho Vou fazer ele me seguir Ele canta muito rápido Ei, peraí Oxe, eu tô correndo Eu tô correndo atrás Doido Eu esqueci que minha Tartaruga não vem Nessa velocidade Tá me seguindo, Dorotei? Dorotei, tá me seguindo A gente tem que achar água A gente vai sair na água A fruta não tá dando hit não Ô Luc, cadê você? Aqui Dorotei, é? Ah, tem que voltar pra você A Dorotei Eu vou desmaiar Vai nada, Bini Vai nada Fica de olho no torposo Se estiver aumentando Para, come fruta Tá metando Vai o seguinte Para, come fruta É que ele diminui Muta na Dorotei E sair da cela, Bini Dela Diz que ela ia andar parada Você vai estar em cima dela Ela vai estar me seguindo? Ela não vai conseguir andar A causa do peso do Bini É, tá, sério Não, bora, bora Não sei Tá de boa O Luca Tá atacando O pobre coitado Do Parahara Dorotei Dorotei Pera Tá vindo ali Tá vindo ali Matando O Luca matou Uh, uuuh Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo Por aí, eu tô vendo Por aí Bora Dorotei Bora Dorotei Carnotauro Água, água, água Nossa, tem Não Não É, dá pra fazer A água que não vaza Não Dá Carra de água nível 20 e pouco Piranha chegando no Lucas Dá pra variar né Isso Toma trouxa vai Mexe aí agora vem Ô Bino Lucas piranha de suas costas Você quer um bicho pra pegar madeira Castor Tem outro track Tem uma casa de Castor Aqui todo mundo já tomou água? Cadê Dorotel? Eu preciso de fruta Esse bicho Com essa mão pra trás Me parece que ele vai cair pro lado Flecha Tranquilizante Vocês tem quantas? Tem o tanto que eu tinha De a gente tentar com o Eu tenho acho que 10 Não pera Tenho 9 Eu tenho que localizar o Castor Ele tá ali Quero ver o nível dele Qual que é o Castor? Castor e o Castor Eu não tô vendo Tem um aqui Nível 4 Castor gigante É aquele que tá na água lá? É aquele que tá na água lá? Ih, tem mais de um Um vai ajudar o outro E domina logo os dois Pera aí, não ataca não Deixa eu ver aqui o coisa E ter que botar o dinossauro aí no passivo É quantas flechadas, quantas flechadas Vão ter dois Um vai ser meu Porque eu quero o Castor Dá pra montar naquele bicho? Dá Castoróis Nível 3, eu falei isso aí? Aham Deixa eu ver aqui, confirmar O chifre do filho da puta 3 flechadas Tá rapidão É nível 2 É nível 2 Cadê o outro? Vamos jogar o 2 Quando a gente atacar um, outro vai vir O outro tá lá do outro lado do rio Tá vendo ele aí, Bino? Pera aí Dá certeza Tá vendo Meu Deus O Bino Eita porra O outro me atacou O Bino não espera O Bino só vai Não Eita porra Eu esqueci o colocador até no passivo Ali atacar o bicho Eu não vou poder atacar Calma aí O daqui dormiu O Castor vai me matar Eu vou morrer pro Castor Acabou minha flash Acabou minha flash Bora Lucas Ajuda em alguma coisa Cadê? Mata esse Castor aí Não precisa Ai Tem que tomar conta do outro Castor também Ele vai me matar Vai não, vai calma aí Se eu tô não me ajudar Ele vai me matar Ele vai me matar É foda Acho que caiu 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 Fica parado Parece que a bunda colou na sala do try A porra do try Que a gente vai colocar no passivo Cara Pera aí Deixa eu pegar Esse galera ia atacar o bicho Tá ali na frente Aqui ó Eu devo deixar Não, toma conta Toma conta de um Que eu vou tomar conta do outro Tá, eu calmei Por que tá Por que tá Medio Beaverbina Melhor A roxa Eu não tenho A porra do bicho tava lá Muito puto Morrendo Morrendo mesmo Porra minha Que eu fiz Tem que tirar do passivo Vou tirar do passivo O bicho aqui agora Caso que cê algum bicho Me atacar É neutro É neutro 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 Que fruta que essa porra come Fruta que é normal A roxa Quem que tá atacando vocês aí Amor É o bicho que rouba Tem uma prega aqui do lado Tem mesmo Tem que tomar conta Viu Que o castor acorda rápido Eu tô vendo aqui Calma O cara O cara O cara aí Tá bravo Você é sentado A vida Fome Muita fruta Muita fruta Tão comendo Dorotai tá aqui do meu lado Viu A porra A galinha ali dentro do lado Esse strike é montando esses castores Todos os botões Porque eu tava tentando No bicho Tem um strike aqui Uma galinha ali dentro do lado Sabe por que ela mata todo mundo Porque você falou Aí começou a atacar com o castor E te deu a mexer no bicho É, cuida ali do outro castor também que eu vou pegar coisa na casa dele ali. Tô cuidando aqui. O Bino, tá o que você tava, né? O Bino tá aí, não tá? É pra tá. Não tem mais da roxa. 117, 117 cimento. Ah, porra. Esse faz cimento mesmo. Agora, quer saber quantas madeiras eu tenho aqui? 300, 600, 900 madeiras dentro dessa casa de castor. Ah, a gente não tem nem bicho pra carregar 900 madeiras. Deixa os castor levantar. Ah, a gente dá um jeito. É, bota um castor. Não vai fazer aqui, não leva. Carrega 300 quilos. É, 300 quilos cada um. O nome do meu vai ser Ronaldinho. O que foi isso? Ronaldinho. Qual que é o nome dela? De Mônica. Deixa eu ver qual é o nível da cela dele. 62.5. Ele já era. Ele... O meu tão é rápido? O meu já foi. 95. Eu ia comer mais um ainda. Deu 22. Silica também. O meu vai levantar já. Olha o Fredina. Mônica. Esse aqui é macho. Eles ainda vão cruzar e ficam fazendo filhotos. Ah, tá. A minha é fêmea. É castor. Vai ter que ser um macho na fêmea. Uhum. O próximo que fumei, levanta ele. É, a gente não voltou com o Spinos. Nem com a galinha. Nem com o Barassaro, mas até voltando com os dois castores. Formador de madeiro. É, né? É uma coisa. Ô, bicho. Levantou. Não levantou. Foi meu. A Mônica levantou. A Mônica. Opções. Ô, bosta. Ô, bosta. Opções. Opções. Opções, é. Esse jogo é muito lagado pra você mexer nesse menu aqui. É costume. Não, não tem costume com o Ronaldo aqui, não. Mônica. Esse aí pode ser o Ronaldinho. Esse aqui tem que ser o Eduardo. Né? Eu sei o Pascal. Ai, caralho. Esse aqui tem que ser o Paulo. Esse aqui tem que ser o Paulo. Tá me seguindo? Tá me seguindo? Faz um carinho. Tá. O seu de um é um castor gigante. Tá, vem cá, ce vai ficar me seguindo? Vamos. Então, vamos embora. Vai pegar alguma coisa? A madeira? Pronto. Casca lá tá aqui. Dá pra pôr. cascão você vai pegar a madeira você vai pegar a madeira esse bicho deve nadar em uma velocidade do outro lado ali, tá vendo a cabaninha ali dentro do rio? não ah, se esse morrinho de madeira pra cima não sei o que a gente tá pro outro lado, gente tá cadê o cascão? tá do seu lado ai o que é isso? bicho mas sim, adianta um pouco que tem uma galinha desse lado do rio ai eu sei, não tem que fazer nada possivel sabe porque eu mudei de casa? eu mudei a minha casa lá pra aquele lugar onde é no outro mapa perto das galinhas eu saí de perto das galinhas aquele pedaço do mapa tem muito pouca galinha é mais fácil achar um rex do que achar uma galinha lá encosta aqui com outro castor Lucas peraí é... você vai parar... você vai parar... vai deixar que eu fude dela tá vai lá só ir vem vai 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 Então, se a gente tivesse colocado só os castor pra dormir, tivesse roubado os itens desde dentro, e de ir embora, ele acordar depois, ele ia fazer outra cabana dessa. Tá bem, sim, mano. Sim, vamos embora. Por isso que eu falei, pra não matar aquele castor que tinha desde a minha casa. E se a gente colocar ele pra se mover, ele come pra que lado de ter que ir? Pra cá, ó. Pra trás. Vamos devagar que o caceteu tem tupido de coisa. Tem que ter um corpo, tem que ter um corpo meu aqui. Pronto. Como é que tem que terminar essa... Mônica! A Mônica é louca. Eu vou dar uma adiantada e espero vocês. Ô, Lucas, você tá correndo, seu bicho tá devagar. Eu sei, eu tô correndo pra lá. A gente tem que atravessar, depois atravessar de novo. Eu não vou atravessar nadando nem fudendo, que piranha me ama. Então, por isso que a gente tem que atravessar pra ali e depois atravessar lá pra outra, que são duas travessias curtas. Tem piranha aqui, não. Ah, mas não confio. Acabei de olhar. Eu tenho trauma de piranha. Ah, não tem, né? Por que que você tá me atacando aqui? Ah, não sei. Aqui onde eu tava, não tinha, não. Vem! Tem, tem. Tô vendo um aqui. Olha lá, agora a Mônica tá louca. Morreu. O Cascão matou. Cascão é louco. Cascão. Cascão é louco. Esse nosso vídeo aí, tá que eu não fudei, gente. Isso aí, eu fumo... Um dos bichos, eu não fumo nada. Quer arrastar o corpo do Rafa, tá logo ali. É bom. É, bem chefei. Vai morrer não. Desculpa aí. Eu fiz de fusão, velho. É coisa que eu tava aí. Aparentemente, eu não vou dar mais certeza. Aparentemente, não lembro. Ah tá, agora a gente vai. Agora não vou te culpar, que eu vou levar uma mordida. Vou guardar a estamina agora ou nada? Cara, o Castor nada muito rápido, velho. Nada. É aquele rabão daquele também, então. O B não matou um peixe. A Mônica tá seguindo com... O próximo bicho que a gente tem que pegar é o Spiteiro, pra gente sair voando por aí. E tudo é fácil? Manda uma boladeira, baladeira, baladeira lá. Já é? Uhum. O bicho de todo mundo tá seguindo aí. Castor. Eu tô vendo um Castor, tá? A Mônica tá vindo lá. Eles estão aqui. Eu tô em segurança. Eu tô em segurança. Porque o... O Carnautaro eu pego nele. Tá, agora eu posso descer, né? Vida. Agora eu tô em segurança. Mano, meu boneco ficou em segurança. O negócio mais lucrativo aqui pra gente, não foi nem as coisas que eles... Os bichos. É o loot. Tem madeira, de pedra, de coisa que a gente vai trazer. Também só madeira, só pedra, só coisa. Nada de muito bom. Nada de muito bom. Nada de muito bom. Termina de construir a casa. Isso é estranho. Eu acho que ele tá voltando aqui com o plano de criação do ancião, de uma besteza. Pra dar 20% a mais de dano. Tá roubindo por... Por que o cachorro... Anda tão devagar. Vai sim. Vai subir em pedra aí, melhor da volta. Vai subir em pedra aí, melhor da volta. Vai subir. Ah, entendi. Ixi, olha lá o outro logo. Aham. Olha o calanguinho. Ah, já tem um calanguinho. Ah, já tem um calanguinho. Tá tão sanguinário aí, né? Só matando. Que milagre foi esse cachorro tão vivo. Todos dois. Eu falei, mata um. Não? Não. A mãe também é. Eu sei o que você falou. Eu que optei por não matar. O Guilherme tava falando mata que ele vai me matar. Ele ia me matar. Então, esse bronto não existia aí. Ele deu o swap. Sim. É um bronto mesmo? É um bronto mesmo. Achei que era do outro, mas é um bronto. Tá nível 1. Ele vai pegar nível se defendendo do jacaré? É? Mano, a Dorothea subiu na pedra numa facilidade ali. Eu vi o pulo que ela deu. Eu tô com medo de... Eu tô com medo. Aí, pedra. Aí, aí, pudeu. Eu tenho que passar pela água pro carretador vim. Problema aspirante. Cara, parece que não tem machado pra derrubar as coisas. Ué, meus bichos tão... Meus bichos tão ganhados da estrada, olha aqui. Olha o trampo que cê teve aí. Olha os dois aqui. Tem um drop ali na frente, ué, meu... Eu vou botar na dor ali, ué. Seu pai cansou. Eu tô com fome. Agora que cê vê. Olha o papai noel ali. Bora dar um pau, né? Mas o Billy quer matar o papai noel. Tu gosta do Natal, não? Não, vai o Billy matar as dor não. Peraí, deixa eu ver aí. Dá o nível dele também. Nível 4. Deixa eu botar pra casa. Os caras tão rapazinho do Natal. Olha esse Dodô aqui brilhando no escuro. Aí, olha, tem um fio. Puta, o Mônica me tampou. Sério mesmo, Mônica? Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá, seu viado. Vem pra cá. Vem pra cá. Que porra é que ela ali atrás? Ô, Luka. Eu acho que tem aquele bicho lá que quer pegar pedra. Ah, não. Eu vou pro penel. Não, não. Eu vou pro penel. Eu vou pro penel. É que longe apareceu. Mas é pro penel. Eu vou pro penel. Eu vou pro penel. Eu vou pro penel. Tem uma noite que for. Quer fruta? Tem fruta aqui. Chegando em casa. Chegando em casa. Foi despojo do sol. Massa. Depois de... Ok, um foi dois dias de viagem. Eu diria que três. Eu diria que foi uma vida, foi, que isso não. Era pra tudo ter dado certo, mas eu queria falar. Pra tudo dando certo, eu tô tudo errado. Chuva. A próxima vez eu só falo que as coisas... A próxima vez eu só falo que deu certo quando a gente vai dentro de casa. Ih, nem fecharam a porta da casa, hein. E aí, Bilbaçaro, como é que você tá? Bilbaçaro, Bilbaçaro ficou aí sozinho. Bilbaçaro tava curando a casa. Ele... Ele é mini Doroté lá. Adoro ter de bolso. Pocket. Pocket. Agora a gente pode fazer um churrasco comemorar. Deixa o Castor pegar nele. Já botei no fogo. Ele tem um bônus de casal ainda. Ele tem 500 de life, velho. Combino querendo usar o bicho de tanque. É. Agora ele tem 600. Castor é tanque mesmo. Vou aumentar a Mônica. Vou pegar as frutas que tá aqui na... doutor com o futuro já foi a gente não tem muita não tem muita fruta porque a gente foi lá comer o português as vezes por aqui duas horas também tem ferrado por aqui a gente foi lá formar fruto a gente que eu to tinha a fruta do bagulho comigo